E aí... Isso em 1967. E aí, essa galera acaba... Olha que coisa engraçada, engraçada, assim, de como a música popular brasileira é incrível, né? Os brasileiros aqui, de certa forma, atrasados no tempo, porque a gente tinha estúdios muito simples. Precários, né? Sabe, todo mundo dizia que a gente tinha dificuldade, era praticamente impossível você chegar no nível de gravação que a galera dos Estados Unidos e da Europa fazia. Aí você junta Beatles, junta Birimbal, junta samba, junta compositores de música, de concerto, de vanguarda, caras que estavam muito à frente das coisas mais tradicionais. E junta a Bossa Nova e, aos poucos, você começa a organizar um movimento que vai ficar conhecido como a Tropicália, né? Aí. Que tem nesse aqui o seu principal representante, né? É, que é o Caetano. Esse disco aí não é o primeiro disco dele, né? Não. O primeiro disco foi dele com a Gal, que é o Domingo. Tem muita influência a Bossa Nova Vista, o primeiro disco, né? É, 100%. E esse aí já foge completamente do padrão que o cara estava seguindo. Então, por exemplo, o que você pode apontar desse disco aí que tem a ver com esse bolo todo que a gente está discutindo? A primeira música do lado do A, que se chama Tropicália, resume tudo, né? Tem a influência de tudo, fala de tudo, inclusive cita diretamente o Roberto Carlos em dois momentos. A primeira música do lado B também, super bacana, que é um rock mesmo, que foi gravado todo com a banda do Roberto também. Na época era o RC7. Que as coisas se misturam, né? É, tudo se misturou. E também o Alegria, Alegria, né? Que provavelmente é o maior sucesso desse disco que está aí até hoje. E que se conecta com o rock também, porque foi gravado por uma banda argentina chamada Beach Boys. Não confundir com Beach Boys, americano. E os Beast Boys também. Nem com os Beast Boys também. Pois é, pois é. Mas, pô, isso aqui é um disco histórico, sabe? Esse disco tinha que ter um curso só sobre ele. A gente vai fazer um vídeo, um ano dessa a gente vai fazer um vídeo só sobre esse disco. Pra vocês terem uma ideia da repercussão desse disco, essa aqui, por exemplo, é uma edição que o Jack White, do White Stripes, remasterizou e fez a partir dos tapes originais. Coisa que não é feita no Brasil já há muitos anos. Então ele pegou e fez lá nos Estados Unidos e na Europa. Tá aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas tá escrito aqui, nessa etiqueta. Você percebe que é engraçado, olha como é que aquele tom meio de explicação na contra-capa, né? O Caetano escreve um texto que era muito típico. O primeiro disco do João Gilberto também tem um texto do Tom Jobim falando sobre o João, sabe? O Vinícius de Moraes também costumava fazer muito. Ou seja, a galera meio que ia seguindo um caminho que era muito comum, né? Mas ao mesmo tempo, aos poucos, ia distoando muito do que estava sendo feito. Tinha outra coisa também ali, né? Com outro parceiro do Caetano, que também vai lançar um disco na mesma época. Tá aqui. Que é esse aí. É o Gil. Esse daqui... Mesma coisa. Assim como o Jorge Bem segue por uma linha bem diferenciada do violão do João Gilberto, o Gilberto Gil também... O Caetano sempre falou que ele era o melhor músico do grupo. Tocava muito bem o violão. Tecnicamente, o Gilberto Gil é incrível, né? É imbatível. Sabe? Você tem tudo aqui, né? A primeira música. Frevo... Frevo rasgado. São coisas lindas, né? Eu, particularmente, gosto mais do primeiro disco tropicalista do Caetano do que do primeiro do Gilberto. Mas é nesse disco aqui que você tem uma música fenomenal, quase perfeita, que é o Domingo no Parque, né? Uma música com orquestra, né? Com toda aquela genialidade de arranjo do Prá, né? Sim, sim. E uma letra incrível, porque apesar de ser uma música que no final fica animadinha, né? Uma música que você acha que pode ser bonitinha, mas é de uma tragédia, né? É uma temática muito forte. E de certa forma, isso mostra um ponto muito forte da música popular brasileira, a partir dessa vertente da Tropicália, que é a ironia, né? A sátira, esse tom meio que de comédia, né? Que aí lembra, se você pensa na literatura, né? Você pensa lá no Gregório de Matos, que é o cara que fazia aqueles textos meio satíricos, aquela coisa meio irônica do brasileiro querendo sacanear as instituições, as regras, os sistemas, o próprio agido brasileiro, né? É uma tradição que ela vem da literatura. E ao mesmo tempo, uma coisa que, enquanto você estava falando, eu estava lembrando aqui, é que tanto esse Domingo no Parque, quanto o Alegria, Alegria, né? Que está ali no disco do Caetano, eles tocam essas músicas dos festivais, não é isso? Sim. Então, eles vão participar de festivais na televisão. Não ganham, mas cantam. Sim, mas é o primeiro pontapé inicial. Domingo no Parque, inclusive, com Os Mutantes, né? E com a participação, a regência do Rogério Duprá, que é um nome que tem que ser lembrado, porque é um maestro, é um cara de música, de concerto, que teve uma sacação de falar, peraí, por que eu tenho que ficar aqui nas salas de concerto, num nicho muito específico? Por que eu não vou andar com a galera do pop? E aí o cara começa a estabelecer relações com essa galera aí, o Gilberto Gil, Caetano Veloso. E aí, novamente, assim como a gente não pode falar que o João Gilberto, ele criou tudo sozinho, cara, boa parte do peso que a Tropicália vai trazer de diferente está nos arranjos do Rogério Duprá. Essa mistura, o início da Tropicália, né? A música que tem aquela coisa do percussionista, né? Que fala... Quando o Pedro vai de caminho, é? Assim, o cara estava falando e o cara, pô, vou gravar isso aí. E acabou virando o arranjo da música. Então, lembrando, aí a gente volta às coisas que a gente já discutiu. Se fala de harmonia, o cara fala, beleza, a harmonia, as notas lá, os acordes, beleza. Mas peraí, vamos pegar o que esse cara falou à toa e vamos colocar na música. Vai fazer parte do arranjo, sabe? É uma mudança que aí a gente volta nos Beatles. É isso que eu ia falar. No Brasil não tinha isso, né? Pois é. E aí eu te pergunto, que conexão, de repente, você consegue encontrar nesses dois primeiros discos com o Roberto? Você vê alguma coisa, você não vê? O que você acha? Vejo, porque tem muita influência do rock na Tropicália, né? E ainda que a principal influência talvez seja, de fato, Beatles, o rock que estava sendo feito no Brasil era o Roberto Carlos, né? Eles citam nominalmente o Roberto várias vezes. Citam músicas, citam o nome, né? Ouvir aquela canção do Roberto, né? Sim, sim. O movimento é bem moderno. Não disse nada do modelo do meu terno, é uma música do Roberto. Que tudo mais vai pro inferno, é outra música. Enfim, tudo leva essa conexão, essa junção, né? De várias tribos, né? Leva a esse que talvez seja também um dos principais discos do Brasil, né? Uma das coisas mais bonitas que foi feita na música brasileira. Aqui você tem todo mundo, né? Gil, Caetano, Tom Zé, Torquato Neto, Gal. Até Nara Leão participa, né? Mutantes. Mais uma conexão com a Bossa Norte. Nara Leão tá aqui, ó. Na capa. Canta uma música também nesse disco. Isso aí é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Da geleia geral, né? Da geleia geral, é. É, sabe? Esse disco foi lançado em 68, não é isso? É. E... É um disco manifesto, né? É como se fosse uma... Ó, é isso aqui que nós somos. A gente representa uma mudança, seja nas roupas, seja no que a gente tá falando, seja no que a gente tá tocando. Sabe? É icônico essa foto, né? É. Onde todos eles estão juntos, sabe? Então, o Rogério Duprá, pra quem não conhece, aquele arranjador que a gente tava falando, é esse cara que tá com pinico aí na capa. Com pinico. Na capa você tem a galera toda. Caetano, Gil. Caetano, Gil sentado com a foto do Capinã. Duprá com pinico. Lá atrás, os mutantes, né? Rita ali no meio, com a guitarra, o Sérgio, com o baixo, o Arnaldo. Em pé, aqui, o Tom Zé. Tom Zé. Sim. Com o íntimo do Nordeste, né? Do Vicente Celestino. Sim, a coisa da violência. E ao mesmo tempo, em como a música violenta, a letra, é uma música que o cara mata, tô contando spoiler, o cara que mata a mãe a pedido da namorada pra provar o seu amor por ela. Ela é algo do tipo, né? E, mas ao mesmo tempo, é uma, é de um, o que poderia virar essas músicas melosas, sei lá, o arranjo, ele é tão melancólico, tão denso, o Caetano canta, sabe? Como se estivesse declamando, ao mesmo tempo que você percebe que aquilo é pesado, mas você vê uma ironia. Você vê que tem alguma coisa que não tá, tá fora da ordem, sabe? Tá fora do registro, assim. Esse disco é impressionante, é um marco muito grande, assim, sabe? Com relação à música popular brasileira. E pra finalizar, Thiago, você acha que esse disco aqui, da Gal, pode ser considerado o principal filho da Tropicália? É, a partir daí que o caminho se abre, né? E a Gal, lembrando que a Gal, no começo, tinha um registro mais bossanovístico, ela era mais controlada, e a partir daí, já no visual, já tem uma diferença muito brusca, assim. Você já vê que ela já tá com o visual meio moderninho, sabe? O cabelo é diferente, e fora as músicas, né? Cadê o setlist ali, o não identificado? Que é a do Caetano, né? Cadê? Você tem aí... Namorinho de Portão. Do Tom Zé, saudosismo do Caetano. Se você pensa, do Roberto. Vou recomeçar, do Roberto. Divino maravilhoso. Divino maravilhoso, né? Do Caetano e do Gil. Que pena, do Jorge Bem. Olha como é que as coisas todas estão, se misturam, sabe? Deus é o amor que é do Gil. Eu acho que é uma grande esquina, né? É um desdobrar muito denso, né? Desse movimento todo. E aí, pra fechar também, é deixar claro que, ao mesmo tempo que os caras modificam a questão da estrutura, dos sistemas que eram feitos em cima da música popular brasileira, porque a partir daí você tem que aceitar as guitarras, o visual passa a fazer parte de maneira muito efusiva, né? Ao mesmo tempo que você tem o produto música, você tem o produto visual, assim como o Roberto Carlos tinha, das gírias, do carro, das roupas. Mas, ao mesmo tempo, isso vai desembocar em tudo que veio com relação à música popular brasileira daí em diante. Seja na sua vertente mais sofisticada, que é o Chico Buarque, e, por exemplo, hoje, que é o Lenine. Mas, ao mesmo tempo, cara, se você parar pra pensar, pensa aí no pagode se misturando com o pop. Do sertanejo atual, né? Nós não estamos falando... Do sertanejo de Raízes. Nós não estamos falando de Goiás, estamos falando do interior de São Paulo. E aí, ao mesmo tempo, do funk que se mistura com a música popular norte-americana, assim, esse tipo de coisa... Assim, óbvio, a gente pode estar sendo historicamente, historiograficamente incorreto, mas isso nunca poderia ter acontecido se não fosse a Tropicália, sabe? Essa mistura toda de, ó, não, sabe? Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Fui longe, hein? Mas, assim, essa mistura toda, de maneira... Os caras explodem os limites. É a Tropicália. É a Tropicália. Gente, não se esqueça de curtir aí a página no Instagram, de seguir o canal, de ativar o sininho, porque a gente vai estar colocando bastante coisa interessante, falando sobre música brasileira, música norte-americana, estrangeira, de maneira geral. É isso. Eu sou o Tiago, ele é o Ramon, e esse aqui é o Disco Voador. Disco Voador. E é isso. Valeu, gente. Valeu.